Estamos aqui na rua Santa Maria, onde está havendo vacinação na policlínica, que é também chamada de unidade de saúde Irmão Antônio Marino, ou Policlínica Municipal Irmão Antônio Marino. Está havendo uma pequena fila hoje. Hoje é sexta-feira, 23 de outubro de 2020, parte da manhã. Houve uma pequena fila e ali na Casa da Cultura, na Casa da Cultura também, também acontecia uma vacinação aqui para servidores públicos municipais. Agora já está até vazio, mas tinha uma pequena fila nas primeiras horas da manhã. Para você do blog repórterpaulomaciel.blogspot.com, facebook.com.br paulomaciel da rádio, canal no YouTube paulo roberto maciel. E, eventualmente, no Instagram, paulo roberto maciel, seis barras. Bem, vamos aproveitar e fazer uma pequena tomada de imagens da Catedral das Obras. Vamos ver como é que está nesta sexta-feira, 23 de outubro. Olha aí. Está bonita, né? Olha. Olha aí. Olha aí a obra. Está saindo. Para você do blog repórterpaulomaciel.blogspot.com, facebook.com.br paulomaciel da rádio, canal no YouTube. Olha aí. Olha aí. Olha aí. Obrigado.